Então estamos aqui com o grupo coletivo que prometeu para esses moradores aqui uma quadra de vôlei, né? A gente vê no vídeo anterior que estava aqui o mato, o barro, e agora tem uma quadra de vôlei com areia e rede e tudo mais, né Gil Figueiredo? Isso mesmo, Renil. Mais um compromisso cumprido pelo grupo coletivo, do qual eu me orgulho de fazer parte, que é composto aqui pelo Adelmo, pelo Edinho, Pedro Bombeiro e também pela pessoa do jornalista Renil Ferraz que está nos dando essa cobertura aí e divulgando o nosso trabalho aí. E também não posso deixar de agradecer de forma alguma o apoio da Clínica Santa Boa, de suma importância, está nos apoiando e apoiando eventos como esse. Vocês vão ver o antes, quando nós estivemos aqui, a convite do Johnny, que é um dos líderes aqui do setor, e vai ver o depois. Aí o Johnny aí, estou preparando aqui o campo aqui. Vamos pra frente aí com o projeto, hein? Vamos pra frente. Esse aí, grupo coletivo, é nóis, é nóis. Estamos aqui no campo de vôlei aqui, o setor 16, onde vai ser preparado aqui para os meninos. Isso é muito importante, que é mais uma alternativa de lazer para essas pessoas, porque eu afirmo, esporte é saúde. E saúde, nós estamos sempre prontos para ajudar. Está aqui o Johnny, né, o morador aqui. Johnny, por favor, Johnny, aproxima, por favor. Fica ali no meio do... O Johnny é o culpado disso tudo, né? Estamos aí juntos, culpado não. O culpado disso aí, saia. O culpado não, o cara que faz a coisa certa. É o que faz a coisa certa, o Adelmo chegou aqui, viu a gente jogando. Muito bem. O primeiro a encostar aqui foi o Adelmo. Passou lá, viu a gente jogando, chegou aqui, encostou e pediu. Falou assim, vamos ajudar vocês aí e dá uma dança aqui, está pronto. Graças a Deus. E é só melhoria, vamos para frente. Isso aí que é o importante. Palavra para o componente do grupo, Adelmo, que é um dos nossos componentes do grupo coletivo. Então, meu nome é Adelmo, maratonista. Sou um grande atleta da cidade e incentivador também. E vendo a necessidade aqui do apoio para esse campo, encostei aqui, né, o pessoal estava praticando esse esporte de uma forma inadequada, em cima das pedras, né, mato. E assim, a gente que tem uma visão mais avançada sobre o esporte, ofereci através do grupo coletivo uma visita, com a qual o Johnny aceitou. E hoje nós estamos aqui presenciando que o campo tem areia, né, e é uma frase que a gente sempre fala. O esporte, ele une pessoas e transforma vidas. Então, fico muito feliz do grupo coletivo ter aceitado aí a minha solicitação, o desafio, para que a gente cumprisse esse grande feito, que vai beneficiar não só o setor 16, como os setores vizinhos e também águas livres em geral. Então, estou muito feliz por isso e agradeço o grupo coletivo, Clínica Santa Maria, Dr. Lucas, e todos que estão aqui presentes. Como que é o teu nome? Eduardo. Eduardo, vocês antes estavam jogando aqui no barro, né? Isso. E agora tem aí uma areia, né, um local melhorzinho. E como é que está agora? Ficou bem melhor, não é isso? Ficou bem, assim, um ambiente aqui, que antigamente aqui um barrão pisado, e agora uma areia está, brinca mais, melhor, e tem como, é mais seguro, né? Isso. Diz que vem gente de outros bairros, de outros setores, para participar aqui do vôlei, né? Sim, vem várias pessoas de outros setores aí para prestigiar aqui o vôlei, entendeu? E isso é uma diversão nossa aqui da comunidade, né? E precisamos mais de pessoas para invertir nesse projeto aí. De esporte, né? De esporte, de lazer, entendeu? Porque muitas vezes o jovem fica ansioso aí, sem fazer nada, e mesmo uma coisa, um atrativo para brincar aqui, né? Jogar um vôleibol, muito bom a iniciativa, viu? Gostei muito. Deixa eu te perguntar, você não mora nesse setor aqui não, né? Você veio de que bairro? Do Pinheiro 1, é isso? Isso, vim lá do Pinheiro 1. Você vinha antes aqui jogar vôlei, porque antes era um barro, né? Um barrão aqui, né? E agora que essa areia ficou bom, né? Nossa, ficou bem melhor. Tá, e como que é seu nome? Eunice. Eunice, como é que está o placar aí? Vocês estão ganhando, estão perdendo? Estamos ganhando, é a terceira partida que a gente ganha. Então, muito bem, vai lá que eu vou filmar você jogando um pouquinho. Eu tenho uma pedra aqui, né? De tirar o cascário aqui, mais dois caminhões de areia. Muito bem. Johnny, está satisfeito, né, Johnny? Oh, demais, é bom. Aí o pessoal é muito bom jogar aqui, ó. Lá do Pinheiro 1 vem aqui jogar aqui, ó. Vem andando, vem correndo, descoleta. Do Jacinto 3 aqui, o pessoal vem correndo jogar aqui. Muito bem. Gil Figueiredo, encerrando agora. Então, para finalizar, Renildo, eu já disse que estou muito orgulhoso de ter... Bolão, hein? De uma certa forma, contribuindo um pouco o lazer daqui do setor 16. E também não é só do setor 16, como o nosso amigo John acabou de citar, vem gente de todo lugar aqui, Tampilu 1 vem gente para cá jogar vôlei e fazer as suas atividades físicas aqui nesse setor. Nosso amigo Pedro Bombeiro, também, do grupo coletivo, nos uniu e está aí tendo a força. Pedro Bombeiro, então foi cumprida aí a promessa, né? Cumprido. Eles não são igual político não, né? Promete e vem mesmo. Não, mais uma promessa cumprida, graças a Deus. Estamos felizes, contente por mais uma promessa que conseguimos cumprir. Conseguimos prometer que, de arrumar, estamos entregando neste momento à comunidade do setor 16. E a gente vê pela alegria das pessoas que estão jogando vôlei agora, todo mundo feliz, né? É que nem o Adelmo falou, né? O esporte une pessoas, né Adelmo? Isso, impressionante. É, e até também as pessoas percebem, eles começam a perceber através das ações do grupo coletivo, que ainda existem pessoas que cumprem o que prometem, né? Mesmo no meio político, mas ainda voluntários que ainda cumprem o que prometem. Não é só para se ver livre das pessoas, né? É, o que eu vejo que nenhum de vocês tem mandato, né? Como vereador, né? Como prefeito, secretário de obras e nada. São pessoas, cidadãos comuns, né? Que estão se unindo em prol da comunidade fazer o bem. Não é isso, Júlio Figueiredo? É isso, Renato. O nosso objetivo maior é uma união que tudo começou entre mim e o Pedro. Do Pedro nós convidamos o Edinho. Do Edinho nós convidamos o Adelmo. E você também foi convidado, está fazendo parte da divulgação, é uma pessoa que realmente é do bem. E nós, nosso objetivo é oferecer lazer para as pessoas, que é o que está ao nosso alcance. Também não posso deixar aqui de agradecer a pessoa do Dr. Lucas da Química Santa Mórdia. Era para estar conosco aqui, mas eu não sei o que aconteceu. Acho que devido à agenda não pode estar. Mas nós estamos aqui cumprindo um compromisso do grupo coletivo e em nome do nosso apoiador, Clínica Santa Mônica, e de uma maneira muito voluntária e muito produtiva para a sociedade. A cidade é quem tem a ganhar. Isso é um presente que nós estamos oferecendo. É um lazer para que eles possam, como o Adelmo citou, que o esporte tem o poder de mudar vidas e oferecer saúde para as pessoas. Isso é o mais importante. Então, beleza. Vocês já estão inaugurando aí o campo de bolo. Estamos juntos aí, desde ontem jogando aí. Obrigadão aí, pessoal. Grupo Coletivo em Ação!